Boa tarde, estamos aqui começando o nosso curso de extensão Cultura Libertária em Movimento. Eu sou o Carlos Romani e está ao meu lado aqui o professor José Damiro de Moraes. Nós somos os organizadores desse curso, a ideia dessa proposta, a gente vai falar antes de iniciar, nós vamos, antes do início, nós vamos falar um pouco da nossa ideia, da nossa proposta, de como foi a organização. Então, basicamente, é um curso de extensão, essa ideia de fazer um projeto de extensão que envolvesse movimentos sociais ligados ao anarquismo, já tinha surgido o ano passado, com a pandemia, e seria tudo atividades presenciais, com a pandemia a gente teve que adiar, suspender isso, e ocorreu agora a oportunidade em que a Unirio abriu uma série de atividades de extensão e a disponibilidade do canal da Escola de História, né, para fazer a transmissão. Então, a gente entendeu que era um momento bastante adequado de fazer essa programação que nós estamos fazendo. Então, para vocês que estão assistindo e acompanhando, vocês devem ter visto que a ideia da programação é exatamente a de conectar um pouco o que é trabalhado na universidade, na academia, nas pesquisas, na discussão teórica, enfim, na reflexão universitária sobre o anarquismo e sobre a cultura libertária como um todo, com a ação dos movimentos sociais. Então, nós temos oito aulas, elas estão mais ou menos equilibradas e divididas, com a participação de ativistas, de pessoas que são ativistas, também são pesquisadores, e pesquisadores que também são ativistas, então a gente tentou dar essa conexão, essa ligação e daí, por isso, o nome de cultura libertária em movimento, né. Eu e o Damiro somos professores lá na Universidade Federal do Estado de Janeiro, a Unirio, eu sou do Departamento de História, o Damiro é da Escola de Educação, então nós temos uma certa complementaridade, e o nosso trabalho lá no campo do anarquismo, da história do anarquismo, da educação anarquista, é desenvolvido através de um grupo de estudos, né, o GEL, o Grupo de Estudos Libertários, que existe há uns seis, sete anos. O Damiro pode falar um pouquinho das atividades dele, a gente já produziu uma série de trabalhos, de eventos, né, e também já saíram de lá diversas dissertações e monografias. Né, Damiro? Bem, boa tarde a todos que estão acompanhando o curso. Como o Carlos estava colocando, né, a minha área é mais na história da educação, da trajetória do pensamento educacional anarquista, e a gente tem feito algumas parcerias aí, eu e o Carlos lá na Unirio, e atividades externas também. A minha atuação, além dessa, da Unirio, a gente organizou simpósios na UMPU, nesses últimos tempos, né, junto com a professora Angela Robetti, da UERJ, que também estará em uma das, dos dias aqui do curso, né. E, além disso, a gente tem também, a gente participa junto do Grupo de Estudos Libertários, e fizemos algumas atividades, algumas datas importantes, né, no sentido de, da memória, do, dentro do pensamento libertário, como a greve geral de 1917, a Francisco Ferreira e Guardia, entre outras atividades, né. E, então, basicamente é isso, né, Carlos, de falar um pouquinho da nossa, e as orientações que nós temos desenvolvidas, né, tanto de iniciação científica, mestrado, né, e o Carlos que está no doutorado. É, então, basicamente isso, então, já há um tempo a gente trabalha, hoje a gente vai ter ajuda aqui de uma das nossas monitoras, né, vou apresentá-la aqui, a Isabela Dayube, que fez graduação, ainda está fazendo uma parte da graduação, licenciatura agora na Unirio, na História, e agora está fazendo mestrado na UFRJ, e ela trabalha com as mulheres em Rojava, então, está bem conectada conosco, ela está dando uma ajuda aqui no nosso backstage. Obrigado, viu, Isabela? Boa tarde, todo mundo. Bom, então, a gente, na primeira aula, nossa aula inaugural, na verdade, nós não fizemos uma seleção para elenco das aulas que vão ser dadas aqui, simplesmente a gente tentou adequar o calendário, a agenda, né, de todos os participantes, então, muitos, né, então, cada um tem uma agenda diferente para o sábado, e, na hora de fazer a finalização, a coincidência, conseguimos, no dia 10, hoje, né, tivéssemos essa aula que foi denominada de Ciência e Anarquismo, né, o Anarquismo e Ciência, onde a gente pretende que os dois colegas que a gente vai apresentar agora, nos apresentem um pouco essas relações, a concepção de uma ideia, de um fazer científico, um saber a partir da perspectiva libertária, contrapondo um pouco com algumas, alguns modos, e algumas epistemas mais hegemônicas dentro da universidade. Então, eu vou, inicialmente, apresentar aqui o Federico Ferretti, estou adicionando ele aqui ao stream, o Ferretti, nós nos conhecemos há uns seis, sete anos, mais ou menos, acho, né, o Federico é, bem, ele vem com frequência ao país, é um poliglota, né, fala fluentemente cinco línguas, domina outras, então, também ajuda muito aqui a gente que está numa língua não tão global, digamos assim. O Federico, no momento, está como professor associado na Escola de Geografia, na UCD, né, que é a Universidade, University College of Dublin, e ele já tem uma experiência pretérita na Universidade de Genebra, né, nós, inclusive, nos encontramos em 2013 lá, ele já passou aqui pela Unila, de Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, tem trabalho também com o pessoal da pós-graduação na Federal Rural do Rio de Janeiro, e também me parece que já trabalhou, deu aulas na Universidade de Verona, então, ele tem uma vasta experiência, nas últimas publicações dele, né, ele, em 2018, publicou Energy and Geography, Recruit em Kropotkin, em United Kingdom, e no ano anterior, havia feito, como co-editor, Historical Geography of Energy, Então, as áreas de trabalho dele são a história da geografia, as geografias pós-coloniais, o sul global, e, principalmente, uma pesquisa muito exaustiva, extensa, né, talvez aquele que mais se debruçou, né, sobre o trabalho do Reclin, nessa produção que Eliserecli teve no âmbito da geografia, inclusive, foi, talvez, aquilo que eu tenha trazido, inicialmente ao Brasil, não sei, ele pode depois falar. Então, esse é o Ferrete, agora, eu vou, o Damir vai apresentar o Amir, e, em seguida, a gente vai dar a palavra ao Federico, que vai iniciar a live de hoje. Boa tarde, Amir. Esse é o Amir, professor da Unesp, de Ourinhos, graduado em geografia, e com mestrado em geografia, pela USP, e tem publicado, também, alguns livros aqui, interessantes, né, no campo da que faz a discussão com o anarquismo, principalmente com o Kropotkin, né, como Geografia e Anarquismo, Importância do Pensamento de Pierre Kropotkin, para a Ciência, 2019, a relação entre o sindicato e o Estado, sua perspectiva territorial, 2015, e Território, Cultura e Educação, né, em 2010. Tem, também, participo do Centro de Cultura Social, em São Paulo, um ativista lá, a gente já conhece há um bom tempo, né, como a gente já comentou, e não vamos falar o nosso, quando nós conhecemos, né, e tem se debruçado sobre essa questão do anarquismo, a questão da geografia, né, e durante todos esses tempos aí, então, também vou deixar o, ele fazer, completar as informações, e aquilo que eu não, que eu não falei, e agradecer a presença dos dois, aqui nesse, nesse primeiro dia, desse evento que está começando hoje, aí. Bom, então, a gente vai sair um pouco de cena, vou deixar só o Federico, e depois, para iniciar a fala, e depois, o Amir entra, certo, colegas? Olá, boa tarde para todos, muito obrigado ao Carlo e ao Damiro para o convite, e é sempre um prazer fazer uma outra palestra, essa vez virtualmente ao lado de meu amigo Amir, a última foi presencial em São Paulo. bom, falando desse tema, ciência e anarquismo, é um tema histórico, que está conectado também, minhas pesquisas históricas e geográficas, mas também é algo que acho muito interessante para a atualidade, porque estamos vendo, por exemplo, como essa crise do Covid, levou um novo questionamento dos papéis da ciência, da autoridade da ciência, da fé e da confiança que o pessoal tem na ciência, e então vemos quais são os diferentes usos da ciência, que pode ser um instrumento de opressão política, quando utilizada pelo poder, mas pode também ser um instrumento de esperança, um instrumento de ajuda, por exemplo, no exemplo clássico da ciência médica que salva vidas humanas, etc., e isso pode ser útil para introduzir a abordagem clássica do anarquismo ao assunto da ciência, que desde o anarquismo dos séculos XIX e XX sempre foi uma abordagem muito laica do assunto, também porque a ciência era inicialmente uma das alternativas às religiões, Então, a ciência nunca foi, pelos anarquistas, um dogma, nem um inimigo, mas nem, tampouco, algo neutro. A ciência foi, simplesmente, uma parte de instrumentos que podiam ser utilizados para a emancipação social, e que podiam ser utilizados a condição que foi algo construído por abaixo, foi algo, hoje se diria, participado, foi algo transparente, e nesse assunto eu encontro um dos meus casos de pesquisa principais, que foi o circuito de Elisabeth Clu, Kropotkin e os geógrafos anarquistas, porque, por exemplo, na concepção deles, não havia uma distinção entre ciência alta, podemos dizer, entre pesquisa especialística, de um lado, e ciência popular e divulgação do outro lado. Só existia um nível no qual todos eram legitimados a participar da ciência, e isso se substanciava também, como vou explicar depois, no conceito de educação popular e educação libertária. Então, acho que isso é um conceito muito importante para começar. Outra ideia que eu acho importante para começar falando de ciência e anarquismo é o seguinte, que eu sempre considero falando desses assuntos num contexto acadêmico. Uma vez, quando havia na academia uma hegemonia do marxismo clássico e do estruturalismo, os anarquistas eram considerados os primitivos, os arcaicos, os premodernos, então não podiam ser verdadeiros revolucionários, evidentemente, tampouco podiam ser cientistas ou acadêmicos. Depois, quando as modas acadêmicas dominantes em muitos países viraram para o pós-modernismo, o pós-estruturalismo e tendências conectadas, improvisamente os anarquistas viraram cúmplices e responsáveis de todo o arruim da modernidade, do iluminismo e do eurocentrismo, foram modernos até o final do sentido negativo da palavra, por esse tipo de abordagem. Para dizer que, finalmente, o anarquismo nunca vai bem para um certo tipo de oportunismo e academismo mainstream. podemos falar branco, não vai bem para eles. Podemos falar preto, não vai bem para eles. Isso é também bom, porque significa que o anarquismo mantém sua vitalidade, sua independência intelectual, ao menos, que eu acho no sentido acadêmico, no sentido de discutir nossos assuntos ao nível de pesquisa, sobretudo significa recuperar nossa ideia antiga de uma aplicação não dogmática da teoria, porque nesse mainstream acadêmico vocês veem que tem uma teoria com grandes letras, a teoria que é considerada a coisa mais prestigiosa, por exemplo, da pesquisa empírica de coisas como nós fazemos no âmbito dos estudos anarquistas, de arquivos, de redes, de investigação desse tipo, porque tem ideias que a teoria deve informar toda a realidade. A teoria se deve impor ao mundo para compreender o mundo. Na realidade, se você aplica esse modelo teórico, imponendo a teoria ao mundo, você só conhece o que já conhecia. Então, o assunto anarquista importante é a coabitação de teoria e de prática, de praxis. Isso é algo também importante na ciência, porque a ciência é algo que se faz materialmente, como também o ativismo. E nessa coexistência e coerência de teoria e praxis, eu sempre considero ainda muito importante, a leção do nosso Enrico Malatesta, que eles consideravam que ele não fazia teoria. Não é verdade, porque Malatesta fazia uma ótima teoria no feito que a teoria deve ser vinculada à praxis e tem que existir uma coerência entre teoria e prática, teoria e praxis. Então, considerando esse tipo de princípios básicos, eu falaria um pouco do meu caso de estudo no âmbito da relação entre anarquismo e ciência, que forma as redes e os circuitos dos primeiros geógrafos anarquistas entre o século XIX e XX. Falo de geógrafos anarquistas porque o que aconteceu numa fase da história de minha disciplina e, no mesmo tempo, numa fase da história do anarquismo, é que alguns dos protagonistas da história do anarquismo foram os mesmos que protagonizaram a história da geografia moderna. Falamos de Lise Réclun, falamos de Peter Kropot, Amir, depois vai discutir mais de suas teorias e seus debates, falamos de outras figuras que trabalharam com Réclun e Kropot, como Leon Meshnikov, um exilador russo que foi também colaborador de Bakunin, um outro intelletual importante que foi Michel Dragomanov, um federalista da Ucrania, que agora nessa Nassau é celebrado como um herói da independência nazionale, enquanto, efetivamente, ele foi um prudoniano e colaborou com Lise Réclun e outros intelletuais, como Charles Perron, que era o cartógrafo suíço que trabalhou na nova geografia universal de Lise Réclun. Então, todas as pessoas que foram importantes para a geografia como para o nascimento do anarquismo como movimento internacional organizado. Então, o sentido da pesquisa que eu fiz e que fizeram no mesmo momento outros colegas como Philippe Pelletier na França e vários outros, foi de compreender melhor quais eram as conexões entre ciência e anarquismo, entre geografia e política a partir daquele momento, porque havia narrativas que apontavam algo como uma espécie de esquizofrenia de Lise Réclun e de alguns desses geógrafos anarquistas, considerando que o compromisso deles na geografia e no anarquismo contemporaneamente foi quase casual, quase um acidente. O problema é que esses autores, geralmente franceses, geralmente do circuito da revista Erodotti, não conheciam muito bem o anarquismo. Então, se não se conhece o anarquismo bem, é bastante difícil compreender as conexões entre o anarquismo e algo de outro, e parece que alguns deles não necessariamente leram tudo o que precisavam ler, porque se o tal autor pretende que Réclun não criticou o colonialismo francês na Argélia, por exemplo, posso pensar que ignora as muitas páginas onde efetivamente, páginas de correspondência, onde efetivamente Réclun denunciou de maneira muito clara o colonialismo francês, denunciou a brutalidade colonial no mundo todo, denunciou o eurocentrismo, denunciou o racismo, etc., etc. Então, de um lado tem um discurso de contextualizar, de ver as fontes, de ler, e de fazer não pesquisa anarquista, mas simplesmente pesquisa, nesse sentido. Do outro lado, de considerar também o que é a história material dos processos intelectuais, que é algo que interessa muito aos geógrafos, porque significa também considerar a importância dos lugares, a importância dos espaços onde o saber está produzido, para entender essa coisa. Então, o que aconteceu é que as pessoas que eu nominei antes, Réclun, Kropotky, Mechnikov, Dragomanov, Perón e outros, começaram trabalhando juntos como geógrafos nos anos depois da Comuna de Paris, de 1870, num lugar, a Suíça francófona, onde estavam exilados, e onde o que aconteceu é que um circuito de anarquistas internacionalistas que estavam trabalhando perto da Federação Jurassienne, que era a primeira organização anarquista internacional que se formou naquele período, e, no mesmo tempo, na nova geografia universal, constituindo também um circuito editorial basado sobre a aplicação prática da noção de ajuda mútua, porque eram intelectuais, mas eram exilados, eram, pela maioria, fora das academias, então, a nova geografia universal, sendo um produto editorial que vendia cópias, uma espécie de best-seller para a época, era um instrumento material para a ajuda para viver, para esses intelectuais ganharem vidas deles, e o fato que esses eram os mesmos que participavam na fundação do anarquismo, não pode ser algo de casual. E, cruzando os documentos políticos com a nova geografia universal daqueles anos, de 1880 até o final dos anos de 1880, quando se construiu a nova, os 19 volumes da nova geografia universal, essa grande enciclopedia geográfica falando da unidade humana e fraternidade humana, e nesses anos, os documentos políticos e os documentos geográficos falavam mais ou menos as mesmas coisas. Havia pontos substanciais de contato entre o movimento político e o movimento intelectual, por exemplo, o discurso do federalismo e do comunalismo, que significa uma atenção aos espaços e às escalas da transformação possível do mundo, transformação de um mundo que não é um mundo dos estados, mas um mundo gestionado pelo povo sem um poder central, é algo em comum numa reflexão política e numa reflexão geográfica. E, efetivamente, se vão ler o texto e os capítulos da nova geografia universal, a prática de regionalização dessa geografia universal é uma prática que descreve um mundo basado sobre regiões culturais, étnicas, históricas, e não seguindo as fronteiras do Estado. É algo que hoje se chama prefiguração, a ideia de fazer um mundo novo começando para fazer uma nova geografia e uma descrição de um novo mundo. Isso se conectava diretamente às lutas federalistas da Europa Oriental contra os impérios russo, turco, austríaco, etc., e também das lutas anticoloniais fora da Europa. naquele momento. Outro ponto era, evidentemente, a ideia de uma geografia universal como expressão da fraternidade humana, no momento no qual a maioria dos outros geógrafos serviam os impérios coloniais e veiculavam ideias de racismo científico e de superioridade branca, superioridade europeia. Lendo o texto da nova geografia universal, a geografia universal dos anarquistas, levavam toda uma outra perspectiva para o mundo e para o discurso da igualidade e da fraternidade. A geografia era escrita numa linguagem simples para a educação popular. a geografia era também parte de uma crítica geográfica, que era também política, aos mapas bidimensionais, porque Reclus, Cropottene e os outros considerávamos mapas bidimensionais como instrumentos do ejército, do Estado, para investidas militares e coloniais e também para a representação estática do Estado nacional e preferiam discursos diferentes, experimentaram entre os primeiros a cartografia temática, experimentaram uma cartografia tridimensional, tentaram utilizar linguagens científicas que eram diferentes das linguagens do Estado e do poder para finalidade de educação, claramente, como o Amir vai falar depois, o exemplo mais clássico de conexão entre ciência e perspectiva política nesse circuito é a ideia da ajuda mútua, a ideia de uma interpretação solidarista e cooperatista do darwinismo, porque a teoria da ajuda mútua, a ideia que o fator da evolução, um dos fatores da evolução, a cooperação, mais que a competição, é algo que tem perspectivas políticas absolutamente relevantes, que são consideradas ainda hoje para naturalistas, botânicos e um monte de gente, mas é também algo que permanece num discurso evolucionista, num discurso que considera Darwin uma referência, então, é uma utilização de instrumentos científicos que existem para fazer um discurso político completamente diferente, o discurso político dos darwinistas sociais e dos malthusianos que utilizavam darwinismo para justificar as inigualidades sociais ou capitalismo. Então, o Amir vai falar, disse, algo que queria considerar e esclarecer sobre esse assunto é que naquela época de Reclu e Kropotkin que eram todos envolvidos nesse tipo de abordagem da ciência como instrumento de transformação social, se falava de ciência positiva. Isso não significa que havia uma adesão deles à crítica ao positivismo, porque eles foram muito críticos de certos positivistas como o Spencer ou como também Auguste Comte e a ideia dele de fazer uma nova religião partendo da ciência. A ciência não devia ser um novo dogma, não devia ser uma nova religião, mas algo que era sempre sujeito à constante verificação. Isso é muito importante, é muito importante também considerar que isso não correspondia nada a uma ideia de progresso linear, de teleologia, de uma única direção da história. Lendo Reclus é completamente diferente. Reclus exprime uma concepção cíclica da história inspirando-se do filósofo italiano Giambattista Vico e de toda uma série de autores que não são mesmos do positivismo mainstream. E isso se liga ainda ao discurso da ajuda mutua e do evolucionismo, porque os primeiros panfletos de Lise Reclus sobre evolução e revolução são exatamente panfletos considerando que a ideia revolucionária e a ideia evolucionista não se opõem, porque evolução e revolução consoante Reclus são dois tipos de movimentos de um mesmo processo. E isso também nos leva a considerar ainda a importância do discurso coletivo e do discurso do circuito, porque também uma ideia da ajuda mutua, que como a Mir vai explicar, foi muito popularizada pelo Kropotkin, foi uma ideia que eles construíram coletivamente nesse lugar, na Suíça, quando eles trabalhavam na nova geografia universal e foram sobretudo Reclus, Kropotkin e Leon Mechnikov, um outro russo, também porque sabemos que ideias de ajuda mutua têm também várias referências na ciência russa deste momento, Kessler e outros cientistas russos, estavam levando interpretações do darwinismo que foram bastante próximas da ideia de ajuda mutua e inspiraram também aos geógrafos anarquistas. E aqui o discurso da mobilização do discurso da evolução no princípio de transformação social, algo que não é muito, não é sempre muito claro na historiografia do anarquismo, mas acho que se aproxima bastante do que os historiadores do anarquismo chamam o gradualismo de Enrico Malatesta, que significa que os anarquistas querem a revolução social, mas se tem alguns avanços ou ameliorações sociais que se obtém coerentemente com as finalidades últimas pela luta e não pela política, etc., também esses resultados parciais podem fazer parte de um projeto até o resultado final. Eu acho que essa ligação com os geógrafos precisaria ser aprofundada. De toda maneira, o que é importante considerar é que se encontra num escrito entre aspas menor desse outro russo que era Leon Mechnikov, Revolução e Evolução, que vai ser também publicado em português pela revista Terra Brasilis, traduzido por nosso amigo Breno Viotto Pedrosa. Nesse artigo, o Mechnikov antecipa muitos dos assuntos de Reclio e Kropotkin sobre evolução e ajuda mútua e elabora a ideia que o ponto final da evolução é anarquia porque uma sociedade anarquista é a sociedade onde se realiza e que pode, só pode ser realizada pelo máximo nível de cooperação e de solidariedade. Então, isso culmina do processo da evolução, entendendo que, como Elisir Teclu, falava num famoso aforismo, a anarquia não é caos, mas é a máxima expressão da ordem. Para fazer algumas considerações finais, esse tipo de discurso científico se desenvolvia abaixo diferentes áreas de atenção, uma era o que se chamava na época a etnografia e a antropologia, essas definições na época se aplicavam sobretudo aos povos que os colonialistas consideravam primitivos, atrasados, os geógrafos anarquistas, e isso foi o papel sobretudo do irmão de Elisir reclus, que era Eli, Eli reclus, tentaram estudar os povos considerados primitivos, bárbaros, selvagens, etc., num plano de paridade com o europeu, negando a existência biológica da raça, negando o princípio da superioridade branca que o racismo científico considerava como um dogma nessa época, fizeram todos os esforços possíveis para falar com povos diferentes e para compreender também povos diferentes. É verdade que naquela época o movimento anarquista era bastante transnacional e como a migração de militantes, os anarquistas foram entre os primeiros socialistas europeus contactando populações indígenas e contactando pessoas de outras línguas e de outras culturas. Mechnikov também tinha conexão com Japão e Ásia Oriental. Por exemplo, mesmo na base do imperialismo e do colonialismo da idade dos impérios que era a prática da exploração que normalmente era utilizada pelos geógrafos para servir os impérios e também para circular livros com caracterização racista dos povos indígenas, etc. Os geógrafos anarquistas tentaram de resolver o problema que as fontes sobre povos extra-europeus seriam missionários, militares, funcionários e tentaram também enviar pessoas vendo essa realidade. Um dos exemplos aconteceu no Brasil, o Enrico Droz, esse explorador independente francês que viviu anos com tribos indígenas indígenas da Amazônia se voltou falando de algo que hoje se chamaria o anarquismo selvagem, o anarquismo indígena, que foi uma das fontes para a nova geografia universal. Personagem complicado, mas de toda maneira para dizer qual era o espírito da mobilização da ciência para finalidades anarquistas, políticas e sociais. Último ponto, depois de concluir, dar a palavra ao Amir, é o discurso da educação. O movimento da pedagogia libertária foi, em parte, iniciado por geógrafos, as escolas libertárias tinham ligações, claro, com geógrafos anarquistas, só penso as correspondências entre Elisê Reclus e Francisco Ferrer e Guardia, que pedia a Reclus de enviar mapas globulares, globos, material geográfico, penso o fato que uma grande parte da literatura dos geógrafos anarquistas era sobre educação livre, no ar, fazendo passeio no vale, mais que nas escolas do Estado, lendo manuais ideológicos e basicamente estimulando a liberdade e o ativismo da criança até os níveis da educação superior. A Reclus trabalhou na Université Nouvelle, na Bélgica, que era uma universidade praticando autogestal e práticas de educação libertária. Então, para terminar, eu termino aqui, esperando que esse curso de extensão vai se desenvolver bem, estou vendo que tem vários eixos importantes de mobilização e de estudos sobre a luta de classe, anarco-sindacalismo, ecologismo, feminismo, lutas indígenas, quilombolas e muito outro, também para demonstrar a variedade do anarquismo como movimento de mobilização social e também rica base de discussão acadêmica e de pesquisa. Então, obrigado para todos vocês. Obrigado, Federico, perdão, como está sendo comentado aqui no chat, as perguntas ao término vão ser feitas aos dois apresentadores de uma só vez. agora vou passar a palavra para o Amir, contigo agora, a bola. Bem, então, primeiro, boa tarde a todos e a todas, agradeço ao Damiro, que eu já conheço há muito tempo, e ao Calo pela oportunidade, a gente está discutindo, saudar aí de novo a presença virtual agora do Federico, que eu imputo um dos maiores conhecedores da obra do Eliezer Ecliffe, e além disso, torcedor fanático da Internacional de Milão, fiz questão de trazer aqui a camisa do Juventus da Mó, que atrás o time, a fórmula da portuguesa, dois times que eu também gosto, porque anarquista também torce para time de futebol, pode dar para fazer também um debate sobre isso qualquer dia desses, mas eu acho que foi legal a apresentação da forma que o Federico fez, demonstrando de uma forma geral a participação dos anarquistas em várias possibilidades, né, da expansão das suas ideias, tanto na ciência, ele foi um pouco da educação, eu vou apresentar, então, basicamente, uma pesquisa que eu fiz recentemente, que foi em 2019, que é um pós-doc, e aí vocês podem baixar no site da Editora Unesp, ele é gratuito, para vocês baixarem, quem tiver interesse, e um pouco também vou estar trabalhando de algumas questões que eu vou estar levantando num livro que vai ser publicado ano que vem pelo editor Intermeso, que se chama Introdução ao Pensamento Anarquista na Geografia Cropótica em Charles Perron, e para eu dizer o que é interessante a gente pensar sobre essas questões até que o Federico está comentando, no meu caso, eu antes de ser geógrafo, eu era anarquista, então, quando eu cheguei no curso de geografia da USP, eu já conheci os geógrafos anarquistas, e qual foi a minha surpresa? De que quase não se falavam deles na universidade, de um geógrafo específico, eles recliam, eu tive uma única aula, e do Kropotkin não se falava nada, e quando eu fui interpelar um professor sobre se o Kropotkin era geógrafo, ele me respondeu que o Kropotkin não era geógrafo, e aí, isso sempre me fez pensar por que que, dentro da academia, os geógrafos anarquistas, eles eram deixados de lado, e aí, a gente vai começar a compreender isso, porque eles fogem muito do padrão de que se discute no século XIX, existe um modelo científico que vai sendo gestado, principalmente, no final do século XVIII, no início do século XIX, que vai fazer com que a gente acredite que alguns valores, eles sempre existiram, então, o próprio Federico falou essa questão do apoio muito, eu vou comentar mais hoje aqui, mas é interessante, por que que a gente acredita que a competição é um valor universal, por que que a gente acredita que sempre existiu a competição, quando, na verdade, isso nunca aconteceu, isso é uma coisa moderna, isso tem um interesse geopolítico por trás, tem um interesse de um sistema econômico por trás, então, é isso que eu vou tentar demonstrar um pouco aqui, fazer uma discussão, porque quando a gente liga a televisão, eu, como sou geógrafo, eu trabalho essa questão ambiental também, que é uma outra questão que dá para a gente discutir, que os geólogos anarquistas, eles nunca separaram a geografia física da geografia humana, também existe uma coisa até hoje na academia, e os alunos têm disciplinas de geografia humana, disciplinas de geografia física, e eles não fizeram isso, então, se você pega vários trabalhos, o Federico citou a nova geografia universal, mas a gente pode pegar, por exemplo, a história do Riacho, que foi publicada pela Intermeso, do Eliezer Recry, ele vai discutir o Riacho a partir das questões físicas, das questões humanas, eles não, e agora, recentemente, eu fiz uma tradução da evolução das cidades, do Eliezer Recry, que está publicada pela revista Geografia, da UF, é a mesma coisa, ele vai discutir cidade, tanto a perspectiva física, quanto a perspectiva humana, trabalhando as duas, ou seja, não tem essa separação, essa separação interessa a quem? Essa fragmentação do pensamento interessa a quem? Então, a gente tem que entender isso, por isso que eles estão colocados no ostracismo, e é por isso que é interessante que o Federico vem aqui, existem pesquisas agora, que estão tentando fazer esse regate desses geógrafos, porque o que a gente vê na televisão, por exemplo, é que só existe competição, então os esportes são competitivos, então não existe um esporte que não tenha competição, e quando a gente vai, por exemplo, ligar uma televisão lá para ver Nacional Geográfica, a gente vê os animais brigando apenas, então a leoa tentando caçar o búfalo, a leoa tentando caçar o fervo e assim por diante, como se na natureza só tivesse uma competição entre os animais, a quem interessa defender a competição? Então a gente tem que entender isso, a gente vai falar, mas a mim não existe competição? Lógico que existe, mas a quem interessa dizer que só existe a competição? É isso que os anarquistas estão dizendo desde o século XIX, e é isso que eu vou tentar trabalhar aqui, porque quando a gente olha na realidade, não é bem assim, por exemplo, eu tenho um cachorro, ele se dá bem com o gato, eles vivem brigando o cachorro com o gato, eles competem, às vezes competem, mas eles dividem, por exemplo, a água numa boa, a minha cachorra deixa o gato beber a água, é um gato birru, ele entra naquela hora que ele quer, ela brinca com ele, ele vai lá, bebe água, ela espera, depois ela vai lá e bebe água, não existe competição entre eles, você está entendendo? Então o que vai fazer acreditar que só existe a competição na natureza? Então sempre esse é um discurso que eu quis entender de onde vem, e é por isso que eu fui entender e estudar o Kropotkin mais recentemente, porque o Kropotkin é um dos primeiros caras através da discussão, não é bem assim, não existe só a competição na natureza, existe também o apoio mútuo, e aí quando eu fui estudar o Kropotkin, o que eu descobri? Eu descobri que o Kropotkin ele também está valendo o Charles Darwin, e aí qual foi a minha surpresa? Que o Charles Darwin vai falar de quem? De um autos, e aí eu percebi que não dava para me entender essa defesa da competição se eu não fosse lá atrás, no século XVIII. Aí eu fui pegar o livro do Maltos, um autor bastante discutido na geografia, principalmente na geografia da população, ele é bastante discutido, né? Então quando vai discutir população, pega o Maltos para discutir, que não tem problema nenhum, ele realmente é um dos primeiros a fazer isso, a discutir demografia, a dizer que a população cresce muito mais do que a produção de alimentos, então vai ter uma crise, guerra, fome, é algo natural. Só que aí que eu vou ler o livro do Maltos, ensaio sobre população, que conclusão eu chego? Ele vai atacar sete capítulos do William Godwin. Por que as pessoas não falam que o William Godwin também discutiu população? Por que falam que foi o Maltos discutir a população? Então o ensaio sobre população do Maltos é um ataque ao livro do William Godwin. Qual livro? Inquérito sobre Justiça Política. O William Godwin, que é considerado pelo Kropotkin na enciclopédia britânica, o Kropotkin vai ser o primeiro cara a fazer um verbete numa enciclopédia, que tem sete laudas, vocês conseguem baixar a primeira versão em inglês, de 1910? Ele coloca lá o William Godwin um dos primeiros caras que tem uma ideia anarquista, inclusive a ideia de formação de grupos, autogestionários, da educação, que depois o próprio Kropot vai levar adiante, parte de alguma forma do William Godwin. Então, essa que é a questão. A questão é, por que existe um discurso que me faz acreditar de que a competição é um valor universal? E segundo, por que existe um discurso que separa a natureza da sociedade? Que faz de conta que a natureza é uma coisa e o homem é outra? Que vai chegar, por exemplo, nas religiões abrâmicas, principalmente, cristianismo, islamismo e judaísmo, na qual as pessoas, quando morrem, vão para o céu, para o inferno, e os animais acabam. Então, o escorpião morre, ele não vai para o céu, para o inferno. Ele não tem essa possibilidade. Então, o coelho, o cachorro, o gato, o periquito, eles somem. Mas o homem, não. O homem, ele é feito na imagem e semelhança de Deus. Aí, o que acontece? O discurso diz, ele tem para onde ir, porque ele é feito diferente dos outros animais. E aí, se você vai estudar o hinduísmo, você percebe o quê? Que não é bem assim. Os animais, e também a sociedade, por exemplo, indígenas, do norte dos Estados Unidos até a Patagônia, estão sempre discutindo essa relação imbricada entre a natureza e a sociedade. Então, a gente começa a perceber que há um discurso ocidental que tentam incultir na nossa cabeça de que alguns valores, eles são naturais. E aí, quando eu fui lá no Maltos, eu descobri o quê? Que antes do Maltos, não se discutia o que o Maltos vai discutir, que é essa ideia de que a sociedade está chegando num cataclisma, de que todo mundo está lutando um contra o outro. Não. O que se discutia, inclusive, David Hume, que é um filósofo, discutiu o quê? Que as sociedades melhores organizadas são as sociedades voltadas ao coletivo. Então, até o David Hume, você tem isso. Vários cientistas estão discutindo o quê? Na nossa sociedade, o que vai valer é o coletivo, é o bem viver das pessoas. E é isso que o William Gordon vai trabalhar no livro dele. Ele vai trabalhar essa possibilidade. Então, ele vem dentro dessa tradição. E aí, o Maltos, ele para parar com essa tradição. Agora, o que está acontecendo no século XVIII? Qual que é o país que tem maior interesse em defender a competição? É a Grã-Bretanha. Por quê? Porque era o primeiro país que passa pelo processo de industrialização. Então, ela tem que defender a competição como valor. Ela tem que fazer que todo mundo acredite que a competição é inevitável. E você vai conversar com o Maltos fazendo isso. Por isso que o Maltos é o cara da demografia e o William Gordon que debateu com o Maltos é deixar de lado. Sendo que o William Gordon tem dois livros. O primeiro que o Maltos questionou e depois ele tem um livro que chama Off Population que tem mais de 500 páginas que dá para baixar na internet que ele faz uma crítica ao Maltos. Então, eu não estou dizendo aqui que o Maltos não serve. Eu estou dizendo aqui vamos deixar de ser ingênuos a um discurso e querem fazer nos acreditar que esse discurso é natural. Se você acredita é um problema seu. Não há problema nenhum para mim isso. Eu não venho aqui fazer um catecismo. Agora, é importante você entender que não é assim. Existiram na época do Maltos pessoas que questionavam essa ideia de que a sociedade ia se definhar. Você entende? De que o ser humano por exemplo, ele fala e se ele deixa claro que a classe trabalhadora é dada a cervejaria. Ele escreve isso com as suas palavras. Na dança você dá uma bolsa para o trabalhador. Existia uma bolsa na época dele que se dava. Ele fala não adianta você dar esse dinheiro. Ele vai gastar dinheiro com cerveja. Quando eu lia foi bem na época que teve um problema com a Dilma parecia que eu estava vendo lá os caras falaram para a Dilma para acabar com o Bolsa Família que o Bolsa Família só foi uma vagabundo. Era o mesmo discurso. Ou seja, discurso do Maltos acontece até hoje. A questão é ele não estava sozinho e havia um debate entre outros interlocutores era o William Goddard que discute população que discute sociedade mas que discute também utopia. Mas isso não serve obviamente para os interesses britânicos a discussão de utopia. E aí o que é interessante para a gente pensar com relação a isso e avançando um pouco. Bem, vai ler o principal livro do Charles Darwin sobre a evolução das espécies e num dado momento ele vai dizer o quê? Em 1838 eu estava viajando porque ele fez uma viagem pelo Bigo de cinco anos passou inclusive pelo Brasil ele foi aqui na Bahia ele teve contato inclusive com a escravidão brasileira depois ele foi para Patagônia em Ushuaia que seria hoje Ushuaia depois ele foi para Ilha de Pásco teve contato enfim ele ficou viajando Galápagos ele teve contato com as tartarugas gigantes ou seja ele teve basicamente os trabalhos dele estiverem nas regiões mais tropicais. O que ele vai falar? Eu li o Maltus e eu percebi que o que o Maltus fala na população entre os homens acontece também no mundo animal existe uma competição entre eles porque o Maltus fala isso no trabalho dele então ele fala o Maltus deu uma base científica para aquilo que eu estou vendo e o que é interessante nisso? O interessante é que o Alfred Wallace que também vai fazer um trabalho sobre a evolução das espécies ele também leu Maltus e ele também chegou à mesma conclusão porque o Maltus virou um cânone dentro da ciência no século XIX na primeira metade do século XIX então todo mundo alia Maltus é como se o Maltus explicasse que o capitalismo é natural a lógica da competição é algo natural bem, mas você não tem o que? você não tem uma explicação científica quem dá essa explicação científica? aí vai ser o Charles Darwin e o Alfred Wallace o que eles vão dizer? não, a natureza é competitiva os animais competem entre si olha lá para a natureza quando vocês vão dizer como eles competem e aí ele vai fazer todo o seu trabalho discutindo essa questão da competição não significa que ele não fale de apoio mútuo não significa que ele não fale como eu estou falando aqui de gato e cachorro juntos mas o que vão dar ênfase é a questão da competição e a luta pela sobrevivência ou seja então é um processo que parte lá de Maltus que vai tentar deixar para trás todos aqueles sociólogos cientistas que questionavam essa ideia da luta pela sobrevivência não se tinha isso David Hume por exemplo tem trabalhos que vão demonstrar que a melhor sociedade é a que se organiza para o coletivo e o David Hume não é anarquista pessoal, sinto informar ele não é anarquista mas isso não serve mais para o capitalismo britânico então ele precisa de uma justificativa científica e aí quem vai dar é o Maltus ainda não científico da discussão da população e o Darwin da justificativa científica existe a competição da natureza? mas lógico que existe a questão é existe só a competição da natureza? não e por que só dá o enfo para a competição? é isso que a gente tem que pensar então a gente tem que entender que você consegue compreender o mundo sem necessariamente partir dessa ideia da competição e aí o que vai acontecer que a gente percebe dentro dessa lógica do Darwin o Klopotsky ele é um geógrafo russo que vem da aristocracia a família dele a família Hurik é considerada a família formadora uma da família formadora do povo russo a família Hurik ou seja ele é da alta aristocracia então você está falando de um cara tanto que ele era conhecido como príncipe Klopotsky porque ele realmente era príncipe ele abriu mão dessa questão de ser príncipe para ser anarquista bem então enquanto ele era da alta aristocracia o que ele vai fazer existe um negócio chamado corpo de páginas na qual você tem a formação de um oficialato e esses oficiais geralmente são da aristocracia e aí eles vão mandar nos soldados ele vai fazer um trabalho de pesquisa na região da Sibéria porque a Rússia no século XIX sempre foi muito expansionista então você precisaria fazer então o mapeamento e aí o que ele chega o que chega para ele chega um livro do Darwin aí ele lê o livro do Darwin e ele olha para a Sibéria e não vê nada daquilo que o Darwin está falando porque o Darwin está falando obviamente nas regiões tropicais ele não foi na Sibéria o Charles Darwin ele pode até ter ideias ele pode ter lido sobre esses assuntos mas ele não foi lá não fez trabalho de campo na Sibéria no máximo que ele foi foi na região da Ushuaia entendeu que não é ainda região siberiana região gelada ele teria que ir lá na Antábia mas nem na Antábia porque a Sibéria é completamente diferente enfim teria uma outra discussão a ser feita ele não fez isso mas o Cropótico olha lá ele está com ele um zoologo chamado Poliakov aí ele começa a conversar com o Poliakov e fala Poliakov eu não estou entendendo o Charles Darwin está falando aqui de competição e eu não estou vendo isso aqui na Sibéria por um motivo muito simples a luta nas regiões geladas é das espécies animais contra as intempéries climáticas porque se todo mundo brigar entre si o que vai acontecer? todos vão sumir então tem que ter um mínimo de união para que você consiga manter a sobrevivência dessas espécies e aí o Cropótico depois como disse o Federico vai tomar contato com os trabalhos do zoológico chamado Carl Kessler que é um zoológico russo de origem alemão padrão alemão que deu aula em várias universidades e o Carl Kessler vai mesmo na linha do Cropótico vai nessa linha do que? de que existe a competição ela se predomina principalmente nas espécies diferentes mas na intraespécie o que predomina o apoio mútuo é uma discussão que o Carl Kessler faz e é bem interessante isso por quê? porque as ideias darwinistas quando elas chegam na Rússia elas são deixadas de lado tanto os socialistas russos que não são os marxistas que são os populistas russos eles não concordam com o darwinismo porque eles acham que a população eslava é dada a cooperação então ele fala daquelas populações que moram na Sibéria é verdade o Cropótico teve acesso a essas competições elas se organizavam no chamado ZMIR as comunas que existiam na região da Sibéria então elas dividiam o fruto do trabalho e ninguém foi lá com o livro do Bakunin do Cropótico do Malatesta era a forma de organização deles como também existiam essas organizações nas regiões indígenas onde tem a presença de indígenas o próprio PR Classes mostra isso ou seja o ser humano em vários lugares se organizava de forma cooperativa como os animais também em vários momentos se organizavam de forma cooperativa e aí o que esses russos estão dizendo nós não queremos a ingerência britânica no nosso território por quê? porque eles entenderam muito bem o que significa isso o que a Inglaterra fala olha eu tenho uma coisa científica dizendo que a competição é natural logo todos têm que competir a competição é uma coisa que não tem como acabar é da própria natureza a natureza nos delegou a competição e isso interessa a Grã-Bretanha aí o povo russo inclusive o Estado russo isso é interessante porque o Kizar ele acredita que os eslavos não tem nada a ver na sua formação do que tem a formação dos britânicos então eles não vão querer e o próprio na Alemanha a gente não pode esquecer o Nietzsche por exemplo ele tem um livro contra o Davi até recentemente uma orientação da professora Scala ela fez um livro ele fez um livro chamado Nietzsche contra Darwin ele vai mostrar que não existe apenas a competição então seja na Alemanha seja na Rússia eles começam a fazer um questionamento uma ingerência britânica ou seja a competição essa que o Darwin está falando e que ele puxa do Maltos ou seja saiu primeiro das sociedades humanas ganhou força na questão da natureza ela começa a ter o interesse aí por trás com o interesse econômico eu preciso defender o capitalismo como é que eu posso defender o capitalismo dizendo que ele é um processo natural então todo mundo vai competir entre si é da natureza e aí um cara que surge para fazer com que esse pensamento seja levado ao extremo é um cara chamado Thomas Huxley que é não muito conhecido inclusive não tem quase tradução dele eu não desconheço tradução dele em português como também do William Darden não tem tradução em português não sei por que também ok que é o que se tem próximo do William Darden em espanhol mas o Thomas Huxley o que ele vai fazer ele vai fazer um livro e isso é a preocupação que o Kropotky tem ele vai fazer um livro sobre o que a luta pela sobrevivência nas sociedades humanas é só o nome do livro a luta pela sobrevivência nas sociedades humanas ou seja da mesma forma que na natureza os animais brigam entre si os seres humanos tendem a brigar entre si e aí obviamente você tem o que você tem raças humanas brigando e qual a conclusão mirabolante que vai chegar o Thomas Huxley de que nessa luta da evolução existem raças superiores e raças inferiores agora adivinha onde está a raça superior está lá na Polinésia está lá em Ushuaia não está na Europa e as outras a mongólica a negra elas são inferiores logo pessoal o neocolonialismo é uma tentativa de tentar fazer o que é uma tentativa de fazer o que fazer com que a evolução seja para todos então quando o inglês chega na África o africano tem que receber de braços abertos o imperialismo porque eles são atrasados o Darwin mostrou que existe uma luta e nessa luta os brancos são melhores do que os negros e os mongóis é isso que vai fazer o Thomas Huxley e a partir dele tem outros autores como Herbert Spencer e assim por diante que vão depois ser conhecidos como neo-darwinistas que vai dar onde? se a gente for pensar esse discurso vai dar no nazismo ele dá no imperialismo o imperialismo acaba na primeira guerra mundial e depois vai dar no nazismo se você pegar eles vão ser remontar o Darwin e não significa que o Darwin defendia isso abertamente quem vai fazer essa defesa abertamente vai ser o Thomas Huxley porque o Darwin no próprio livro dele ele fala de cooperação porque isso é evidente pessoal quando você por exemplo você vê alguma coisa na África sei lá um vídeo você vê lá um crocodilo e o passarinho vai em cima na cabeça do crocodilo e começa a comer a comida do crocodilo na cabeça dele os hermes as lágrimas que ficam o crocodilo não se balança e come o passarinho então existe uma cooperação ali por que a gente faz de conta que não e mesmo quando você por exemplo você fala mas e quando tem a leoa caçando os búfalos existe uma cooperação entre os búfalos para fugir existe uma cooperação entre as leoas uma cooperação entre elas para tentar fazer o ataque ou seja a cooperação e a questão da competição está sempre acontecendo na natureza como acontece entre os homens e o Kropotk mostra isso no livro dele o apoio mútuo ele não é que existe a cooperação não é que existe apenas a cooperação existe também a competição e o que ele demonstra ele demonstra que em vários momentos em vários momentos as sociedades humanas foram organizadas de forma cooperativa então ele mostra cidades cidades medievais ele mostra os bárbaros ele mostra as sociedades tribais da África as sociedades tribais da América e ele vai mostrar que quando chega no final da Idade Média quando surge a ideia do rei de que alguém vai mandar de que tem a ideia do território de que são todos súbditos você precisa ter um discurso e aí esses discursos que defendem não mais a competição não mais a cooperação eles começam a se colocar de lado até chegarmos no século XVIII e no século XIX na qual eles vão ganhar um substrato científico para a gente acreditar hoje por exemplo de que não há outra alternativa como diria a Magdalena Tati não há outra alternativa é uma competição é normal as pessoas competem mas ninguém compete todos os dias pessoal a competição não acontece toda hora se na sociedade humana tinha acabado veja o que aconteceu na pandemia as pessoas minimamente quando tentaram se articular se organizar quantos grupos se organizaram a partir da pandemia para tentar sobreviver se existisse a competição cada um para si melhor que morra todo mundo a competição morre todo mundo eu me protejo melhor é menor porque aí não vou ter que competir com muita gente ninguém pensa assim até o João Dória que defende liberalismo a competição ele falou nós somos folidórios entendeu porque não tem outro mecanismo então é uma mentira acreditar que só existe a competição então o que o Kropot está fazendo e aí dessa tradição russa que vem como disse o Federico do Karl Kessler ele está fazendo um trabalho científico para mostrar tudo bem tem a competição o Davi mostrar a competição como algo científico existe a cooperação também as duas estão juntas se você acredita que só tem uma e que ela é a competição você está equivocado meu querido vai ter que ler porque nesse trabalho do Kropot ele mostra vários autores que trabalham isso em várias regiões antropólogos você não pode negar isso o que o capitalismo quer fazer a gente acreditar o que o capitalismo faz ele quer fazer a gente acreditar de que a competição não tem outro caminho é só esse e é mentira se você pegar por exemplo pessoas que moram nas regiões mais periféricas vira e mexe elas se cooperam vários trabalhos que as pessoas fazem no seu cotidiano são cooperativos essa ideia de que a pessoa está competindo até o momento não é verdade então eu acho que é isso que é interessante a gente pensar existe uma lógica que vai ser quebrada no século XIX então surge o Darwin vem o Huxley principalmente ele vai ser uma quebra o Kropot e o Kevler e a questão é por que que Kropot e Kessler são deixados de lado é óbvio que eles são deixados de lado eles não interessam a esse discurso e aí vão falar o que? não que os anarquistas não fazem ciência que os anarquistas são porra louca e é tudo mentira vai atrás e vê os livros que eles fizeram você pode até discordar o que você não pode falar é que eles não existem e é isso que eu acho que é interessante né ou seja o que Kropot está mostrando a partir dos trabalhos deles sobre o apoio mútuo para a gente fazer aqui um resumo né é de que tanto na natureza quanto na sociedade humana você tem a cooperação e mais não existe separação entre homem e natureza esse é um discurso que fazem que interessa obviamente aos ocidentais mas não tem nada a ver por exemplo os outros então eu estava vendo luta afastecas os afastecas existiam com penas de pássaros para lutar os indígenas estivessem aqui ou seja essa articulação essa simbiose entre o homem e a natureza é muito grande né por isso que para os anarquistas e o Kropotkin né depois o o o Federico pode falar porque conhece muito mais o Recli a gente tem que entender o seguinte é se não há essa separação é um pensamento ecológico esse pensamento ecológico começa com eles porque essa ideia também dizia assim para chegar no socialismo a gente tem que passar pelo capitalismo como diz né uma tradição marxista como é que você vai fazer então você vai transformar tudo em mercadoria e só depois você vai chegar em uma sociedade socialista e as comunidades se organizam hoje de forma autogestionária como é que fica ah mas elas não leram os clássicos elas não têm essa informação mas na prática elas fazem essas organizações funcionar é isso que os anarquistas estão dizendo desde o século XIX você não precisa ser anarquista as pessoas se organizam dessa forma comunal entendeu então eu acho que é isso que o Kropotkin né está trazendo para a gente pensar ele está trazendo o que se você quer acreditar que existe apenas competição acredite é um problema seu mas as pesquisas demonstram e a própria realidade da sua vida demonstra que não é assim se você fecha os olhos para isso problema seu mas saiba que sempre terão pessoas que estão de olho e sabem que não é assim que funciona você está entendendo porque eu não ensinei a minha cachorra a fazer amizade com o gato ela foi lá e fez ou seja então existe isso na natureza ah você fala mas isso é predominante ou não é isso que o Kropot está discutindo junto com o Kessler essa predominância acontece né principalmente é entre espécies mas não se vê que entre espécies só vai ter briga e é isso então que a gente tem que perceber então só para fechar um pouco pessoal a ideia aqui para a gente fazer a discussão é Malthus Darwin e Huxley é uma tríade de ingleses que fazem trabalhos para justificar a competição a luta pela sobrevivência a separação homem e natureza como se fosse uma verdade eu até teria um pouco teria um pouco Darwin porque ele não tem tanta culpa nessa história agora Malthus e Huxley tem e do outro lado você tem William Godwin Kessler e Kropotkin que demonstram que não é assim que funcionam nem as sociedades humanas e nem as comunidades ou as organizações na natureza e que não há uma separação que isso é uma tradição ocidental cristã judaica islâmica que não tem nada a ver com outras tradições então eu só queria mostrar isso o tempo aqui para a gente tentar pensar de como a ciência e o anarquismo estão imbricados se a gente não conhece cientistas anarquistas é porque eles não eram interessantes para o discurso oficial por isso que é uma luta na universidade você fazer isso quando eu disse que eu entrei na USP eu não tive uma aula de anarquismo é porque eles falam de quanto que o anarquismo não é importante estão entendendo? então eu acho primeiro agradecer então pelo convite enfim a gente pode discutir enfim era isso e bola para frente aí agradecer ao Carlos o Damir o Carlo e o Federico e aqui todo mundo está assistindo obrigado e é um pouco da minha apresentação que eu tentei resumir beleza pessoal? é isso beleza nossa de arrepiar a fala de vocês o público aqui no chat está falando fantástico como é que está é muito legal mesmo deixa eu tentar aqui colocar um quadro mais eficaz acho que é assim e agora vou subir também o o Federico é então a gente tem várias perguntas aí o pessoal pode continuar escrevendo aí ou com a ajuda da da Isabela é vocês estão me ouvindo né? sim sim então estou com som com a ajuda da Isabela deu para levantar aqui um um grupo de comentários é eu vou passar para para os dois mas algumas questões talvez até o próprio Damir seja mais pertinente para eles por exemplo eu vou aqui para o não vou nem colocar no banho porque foge um pouco mas o Caio Gonçalves logo no início ele pergunta um pouco se alguém quiser falar responder se o Walden do Turro pode ser incluído na tradição anarquista e qual a relação com o anarquismo e aí eu acho que uma pergunta que é mais para o Damir mas se os outros também quiserem responder qual a diferença entre educação libertária e educação popular para a gente iniciar e depois já tem um conjunto depois mais específico para as falas de vocês dois se alguém quer comentar isso daí Damir o educação libertária e educação popular bem eu vou comentar rapidinho porque acho que eu é questão bem é eu entendo que a educação libertária ela não deixa de ser uma educação popular claro que aí teria que conceituar o que é a educação popular no entendimento que nós temos mas se nós pensarmos numa educação que ela procure instrumentalizar as pessoas no sentido de autonomia e da autogestão de pensar uma nova sociedade construir uma sociedade diferente com certeza educação libertária é igual a educação popular claro que a gente vai ver que nós temos outras concepções de educação popular a gente vai ter algumas educações alguns conceitos que estão ligados e limitados pela questão do Estado e aí ela passa pelo campo político partidário na construção entre aspas aqui de indivíduos críticos e que está muito ligado à questão do parlamentar também então quando agora se eu penso uma educação popular de base de conceitos anarquistas libertários pelo contrário ela vai estar pensando uma sociedade com o rompimento desse limite com o Estado ou seja uma construção de uma nova sociedade e aí a educação ela é extremamente fundamental nesse ponto acho que é só mais esse assunto com certeza vai voltar à tona depois na próxima daqui a dois encontros que vai ser sobre educação libertária com o Silvio Galo o Guilherme e comigo também bom então acho que eu vou colocar aqui algumas questões mais específicas mesmo relativas a aula de hoje vou deixar aqui anotadas esta por exemplo não perdão é que é da mesma colega só um momento aqui bom essa eu não consegui encontrar aqui sobre o mapa tridimensional acho que é uma fala que você fez né Ferretti a Gabri Gabri Ribeiro pergunta se ele seria mais próximo de uma ideia concreta do conhecimento da construção de espaço do que as representações espaciais que nós temos sim a pergunta é claramente bem pertinente acho que temos que fazer uma diferença entre o que vemos agora dos diferentes meios de produção cartográfica e o que era um pouco a propaganda da época de Kropotkin o que me parece importante é que eles foram entre os primeiros que criticaram explicitamente o mapa bidimensional como instrumento ideológico instrumento ideológico na propaganda do Estado instrumento prático ao serviço dos exércitos qual era a diferença com objetos tridimensionais primeiro que inaugurando uma grande tradição geográfica de crítica dos mapas o que Elisir Reclus falou é que o mapa é mentira o mapa é mentira porque o mapa é uma representação que se pretende verdadeira de uma realidade geográfica enquanto o mapa é sempre o produto de uma interpretação e no caso do mapa topográfico bidimensional tradicional o mapa é uma redução matemática em duas dimensões de uma realidade que é tridimensional então o que significa que o mapa bidimensional é uma simplificação do mundo e por isso os geógrafos anarquistas começaram a construir relieves globos mapas globulares que eram chamados também atlas esféricos que eram objetos era algo como folha de alumínio que reproduziam a curvatura da terra porque eles falavam que por exemplo partendo da educação primária porque eram objetos que se construíam também nas escolas libertárias se você imprime no cérebro da criança uma noção que é falsa como por exemplo ver o mundo numa representação bidimensional essa impressão permanece na memória da pessoa e é a origem de prejudícios isso tem várias outras explicações por exemplo uma explicação prática é o fato que esses instrumentos tridimensionais não eram construídos pelo Estado e os exércitos mas eram construídos por escolas libertárias por cientistas anarquistas e eram algo como autoconstruído e autoproducido pero desde abaixo era uma maneira de fazer a ciencia também mais participada igualitária e o último aspecto que eu queria levantar sobre esse assunto do mapa bidimensional versus a terceira dimensão do mundo é um projeto que o Elisir lançou para exposição universal de Paris de 1900 que era um projeto de um grande globo de 127 metros de diâmetro para essa exposição universal com a superfície num relevo à mesma escala que a dimensão horizontal é uma montanha de mil metros seria representada também com uma rugosidade de um centímetro na superfície do globo porque a escala era um a cento mil também para as montanhas e a dimensão vertical e além de ser algo que Reclu pretendia mais verdadeiro que é sempre uma representação de toda a memória do mundo o assunto fundamental é que esse globo e a dimensão do globo deve representar a unidade e a fraternidade humana e isso é bastante importante a ideia de fazer outras representações geográficas para o mundo novo e um dos pontos foi a cartografia tridimensional mais que a cartografia tradicional bidimensional mas um outro rápido exemplo considerando que hoje chamamos a cartografia temática o Amir falou da lei da população de Maltos produziram também mapas temáticos para criticar Maltos havia um mapa com a representação do centro da cidade de Paris que era a cidade da comuna de Paris a cidade da revolução e ao redor de Paris um círculo da dimensão calculada da área na qual poderia estar toda a humanidade de toda a população humana daquele momento que era algo como um bilhão de pessoas estando todos uma pessoa de pé um metro quadrado como numa assembleia fraternal numa agora grega ou hoje talvez num estadio de futebol agora não porque temos covid mas a ideia era que toda a humanidade estaria numa área relativamente restreita então a força simbólica era de falar somos internacionalistas abordamos os problemas a escala planetária a humanidade é algo que tem problemas que podemos resolver com a solidariedade então não é verdade que temos um problema de escassez de recursos os recursos devem ser distribuídos de outra maneira e não é tão difícil porque um dos assuntos é que finalmente esse tipo de sociedade anarquista alternativa não é muito difícil seria razoável nesse discurso de replicar um pouquinho dos jorros anarquistas eu vou colocar essa pergunta da Larissa Guedes se é possível dizer para vocês dois responderem que o pensamento anarquista é antimoderno uma vez que faz uma crítica à superioridade humana em relação à natureza e em seguida já vou porque tem várias perguntas também pedir que vocês falem sobre se o anarquismo como ele se insere no debate da luta anticapitalista é uma questão que a Jéssica colocou eu acho que é completamente conectado é por essência anticapitalista e falar um pouco sobre o anarquismo hoje já que ele é um pensamento que seria antimoderno segundo a Larissa como é que ele pode ser visto hoje se dá para responder essa e as outras duas também Amir e Ferretti a gente pode começar pelo Amir agora o que você acha vou tentar você me lembra aí Românio para a gente conseguir pensar eu só vou falar um pouquinho depois eu acho até legal o Frederico falar porque ele também como geógrafo quando a gente vai aprender cartografia parece que o primeiro geógrafo que vai questionar os mapas da forma que eles são feitos é um geógrafo chamado Arnold Peters como se ele fosse o primeiro cara a fazer isso sabe quem me diz isso ou não leu nada sobre cartografia ou é muito sabe eu acho que o Andopeta é genial ele um dia dormiu acordou e falou meu os mapas não podem ser assim então hoje depois o Frederico seria legal que você comentasse um pouco isso bem vou tentar responder um pouco eu acho assim a ideia de que ela fala de antemoderno eu acho que o anarquismo ele está sempre sintonizado com o que está acontecendo entendeu é interessante isso recentemente morreu o David Grabber entendeu que é um anarquista super importante na minha concepção ele a todo momento ele está tipo demonstrando como é que as ideias do Kropotkin aparecem na nossa sociedade se a gente acredita de que isso não tem é porque a gente está meio que condicionado a entender o mundo de um jeito eu encontro anarquista eu não sou evangélico entendeu vou levar uma bíblia embaixo do braço e te convencer a ser diferente o que eu acho é os anarquistas demonstram que hoje na atualidade várias pessoas grupos sociedades a sua aluna não estava agora falando que está discutindo rojava estão se organizando de forma autogestionária menos hierárquica eu acho que é isso então não dá para dizer que o anarquismo ele está ele está sempre aparecendo porque eu particularmente você pode falar mas o anarquismo surgiu no século XIX sim mas para ver o William Godd ele nunca se declarou anarquista mas se você pegar o que fala o propósito do William Godd ele vai dizer que o William Godd nunca se declarou anarquista mas que ele está muito pronto de dizer anarquista então você tem autores que já falavam coisas mas autogestão e assim por diante então eu não consigo ver o anarquismo deslocado da realidade esse para mim é um discurso que também tem do colar tipo o anarquismo utópico ele não vinga nunca vai acontecer o ser humano tem que ser muito bondoso para acontecer isso como? se a gente for pegar nas principais revoluções do século XX os anarquistas estiveram presente e estiveram organizando junto com as pessoas porque eu acho que a diferença dos anarquistas com os outros os anarquistas não organizam para as pessoas eles organizam com as pessoas eles discutem com as pessoas as organizações como devem ser nunca tem eu tenho uma fiência e aí eu vou dizer como você tem que se organizar por quê? porque eu sou científico eu estudei como é que você pode falar que eu não sou tão genial assim? entendeu? o anarquismo é com as pessoas então eu acho que estou em todos os períodos enfim por isso que eu não consigo ver desse jeito mas qual mais o romance agora já? mas eu acho que é melhor depois o Fedevich falar também né? é eu acho que vocês conectaram é sobre o presente você falou que ele é ele é coível é um pensamento que está sempre em atualização para mim? é se você tem alguma coisa a comentar em relação a essa questão é o que você falou moderno sim a Mirra o que falou sobre Arno Peters bem é algo que como historiadores da geografia historiadores da ciência conhecemos bem é a arrogância de ter inventado tudo o problema é que não se pode pretender de ter inventado tudo tem raízes noções que tem percursos históricos você vendo as fontes sempre se descobre que alguém outro falou algumas coisas é uma coisa que para mim é interessante que de muitos debates atuais também me encontro elementos importantes autores clássicos do anarquismo como Maratès Tarekli e Kropotkin então precisa sempre tentar de ver qual é a genealogia do saber sobre a modernidade olha eu acho que é super interessante como como discussão é o primeiro ponto que eu tenho sobre que eu tenho sobre isso é que as ideias um pouco mais usadas de modernidade de pós-modernidade anti-modernidade foram construídas por autores que ignoravam ou queriam melhorar o anarquismo então o meu ponto é que o anarquismo não se identifica com nenhuma caixinha definitória de modernidade pós-modernidade ou anti-modernidade porque o anarquismo é algo de além essas categorias e esses critérios mas uma vez dito isso estou vendo que a última precisação dessa pergunta era modernidade entendida como pensamento ocidental hegemônico racional se isso é o sentido eu acho que o anarquismo pode falar coisas interessantes sobre esse assunto porque o anarquismo utilizou a ciência racional e irracionalista contra a igreja notadamente mas o anarquismo sempre considerou uma dimensão que além da racionalidade mesmo porque o discurso mesmo da solidariedade é algo que não é necessariamente racional no sentido da economia e da conveniência prática se consideramos os jornais as revistas anarquistas clássicas de propagandas estão cheias de referências a sentimentos por exemplo o amor o amor para a humanidade o amor para o próximo existe uma dimensão solidária emocional que é além da racionalidade científica e acadêmica tradicional no anarquismo porque o anarquismo como se falava é algo que teoria é prática que tem que ser juntos então tem ideias altas mas as ideias não existem uma materialidade então as ideias centram em relação na vida e claramente nesse sentido o anarquismo é antagonístico deste tipo de ideia de modernidade mesmo utilizando várias outras coisas da modernidade e o anarquismo hoje já falou a minha mas queria dizer que efetivamente considerando um pouco o que acontece no internacional existem grupos anarquistas em todos em todos os continentes que estão envolvidos nas lutas mais diferentes do anarco sindicalismo em vários países europeus até o discurso da solidariedade de tudo o que acontece com os movimentos no Brasil na América Latina na solidariedade a movimentos que talvez não utilizam o rótulo de anarquismo mas utilizam algumas das ideias de descentralização e de solidariedade e de horizontalidade típicas do anarquismo que podem ser os neozapatistas no chapas ou o confederalismo democrático na na Síria e tem uma pluralidade de situações e de interventos o anarquismo está em várias partes desde as protestas da Bielorússia recentemente até eu nunca esqueço que nos últimos meses fomos muito citados do presidente Donald Trump que sempre falava que não devem passar os anarquistas falando das protestas de Black Lives Matter etc. então se somos famosos havia também alguma razão posso acrescentar uma última coisinha porque vi que havia também uma pergunta sobre a presença de mulheres na história do anarquismo é um ponto muito importante eu citei aqui o Kropotkin porque infelizmente na época deles não havia muitas mulheres na ciência mas já havia mulheres com papéis muito importantes no anarquismo cito dois dos circuitos da geografia anarquista a primeira era uma escritora francesa Léodille Champs-Seyck que se conheceu sobre um pseudônimo masculino de André Léon que foi uma das primeiras feministas francesas era uma amiga dos irmãos no período das lutas do segundo império era uma escritora que escandalizava a burguesia porque escrevia novelas de mulheres livres e todos eu escrevi um artigo em inglês mas posso enviar referências sobre a relação e a correspondência dela com os irmãos Reclus que estão nos arquivos de Amsterdam e havia uma grande solidariedade entre esse primeiro circuito feminista antes da Comune de Paris e os circuitos anarquistas e há também cartas trocadas entre Elisê Recu e a Leodil André Leó fazendo ironia sobre os burgueses escandalizados pelo feminismo o Elisê Recu escreve para ela que estava escandalizado de uma reunião de gente da esquerda que não queria mais meter as mulheres mulheres uma pessoa naquela reunião mesmo falou que as mulheres consoante elas haviam um cerebro mais pequeno dos homens e escreveu com sarcasmo inacreditável sobre o fato que a única pessoa que demonstrou de ter um cerebro pequeno era este cara só para fazer alguns exemplos outro exemplo é Luiz Michel que já o Carlos citou na resposta aqui na chat mas Luiz Michel além de ser uma protagonista da Comuna de Paris foi também uma protagonista da relação entre anarquismo e anticolonialismo depois a deportação dela na Nova Caledônia onde fraternizou como povo canaque os povos indígenas da Nova Caledônia até a viagem que ela fez na Argélia nos últimos anos da vida dela então algo que tem também relações com a geografia e o discurso de uma abordagem diferente de povos extraeuropeus então cito essas duas mulheres porque estavam diretamente conectadas com Reclu mas poderia citar muitas outras na Inglaterra no jornal Freedom fundado por Kropotkin e Charlotte Wilson era feito em maioria por mulheres no equipo editorial então essa é uma coisa sobre a qual precisa também trabalhar mais sem dúvida nós temos várias perguntas aqui então a gente vai dar uma acelerada mas eu preciso me desculpar com a Jéssica Silva porque eu li errado a pergunta dela não é sobre a luta anticapitalista mas a luta anticapacitista sobre as pessoas que tem handicaps se alguém tem como situar esse debate da Miro não sei se você sabe um pouco qual movimento que está trabalhando um pouco em relação a essas pessoas que tem algum tipo de deficiência eu infelizmente não conheço como é que está essa questão se alguém tiver senão vamos fazer o seguinte Jéssica a gente vai dar uma pesquisada vai conversar com os outros coletivos e vem quem está trabalhando com isso e nas próximas lives a gente retoma essa pergunta aí essa questão pode ser é porque eu mesmo assim não não tenho ninguém não conheço ninguém assim que esteja nenhum grupo alguma coisa eu sei algumas coisas que tem alguns movimentos até na UERJ mas eu não tenho nada assim especificamente ligado ao anarquismo para te falar agora essa questão próxima a isso tem a questão também racial que aí passa por exemplo pelo anarquismo negro que é um outro livro um texto aí mas acho que isso depois a gente vai trazer para em outros encontros aqui para conversar bem voltando para o tema de hoje para essa seara mais do espaço eu vou colocar essa questão aí porque me parece bem interessante a genealogia do pensamento do Bookchin com Kropotk e Reclie tem influência imagino que sim Amir Federico vocês podem comentar pode ficar à vontade acho que gente eu acho que eu não sei pelo que eu pouco que conheço do municipalismo libertário do Bookchin ele está trabalhando na escala pequena na escala do território na escala federalista então ela é completamente conectada com a com a concepção espacial de organização sócio-espacial que está presente em Reclie e nas relações de apoio mútuo de Kropotk e podemos dizer que tem uma também ali uma genealogia bastante explícita nas obras de Bookchin nas referências a Kropotkin sobre o discurso também da escala local mas também do autogoverno e o que é importante é que por exemplo o Bookchin foi muito influente sobre outras situações nós só pensamos no movimento curdo que adotou o pensamento de Bookchin como uma referência maior no pensamento de Bookchin temos esse aspecto do federalismo municipalismo e comunalismo que se refere a Kropotkin mas que mais simplicitamente tomam muita pegam muitos elementos do discurso dos geógrafos anarquistas desde a comuna de Paris então acho que um bom exemplo de trânsito mesmo subterrâneo de algumas ideias até movimentos atuais contemporâneos então eu acho legal pegar essa questão do Lucas que está falando do Bookchin para a gente pensar que os anarquistas sempre discutiram a cidade dentro do cabedal de propostas que os jovens são completamente diferentes do que se discutia se você pegar a evolução das cidades do Recli é um trabalho que eu acho que até o que ele falou um pouco super importante a questão que a gente tem que pensar é a quem pertence a cidade qual a relação que a gente tem com a cidade quando as pessoas falam assim vai ter eleição para a cidade de São Paulo o que significa ser da cidade de São Paulo o que é a cidade de São Paulo é o que é a cidade eu acho que os anarquistas estão tentando discutir isso o Bookchin também você está entendendo tipo qual que é a participação efetiva das pessoas na cidade se as pessoas acham que a cidade é alguém que eu delego para fazer alguma coisa para mim eu voto no vereador ou eu voto no prefeito ele vai fazer para mim alguma coisa o que eu estou fazendo eu estou dizendo o seguinte a cidade para mim não é importante o importante é os meus interesses privados eu delego para outro fazer a cidade ser boa quando eu faço isso isso é uma alienação entre eu e a cidade eu não consigo entender a cidade como minha e é isso que acontece na cidade capitalista a cidade capitalista ela faz com que a gente existe uma alienação por isso que a pessoa corte na cidade a pessoa joga lixo na cidade a pessoa inteira que a cidade é ela porque a cidade é a pessoa como é que você vai falar o que é o Rio de Janeiro sem as pessoas matar todas as pessoas no Rio de Janeiro vai ficar o que no Rio? os prédios os prédios é a cidade? oufeja existe uma alienação eu acho que os jovens anarquistas o que é que eles estão dizendo é o seguinte ou a gente se apropria a cidade ou a gente se apropria na cidade ou vamos a viver pela gente entendeu? e aí essa alienação vai ser cada vez maior mas é isso que a gente vive na nossa sociedade a gente entende que fazer as coisas privadas é importante é do meu direito e as públicas eu delego a um terceiro as eleições é isso eu vou delegar sempre a um terceiro fazer as coisas para a minha cidade eu acho que é isso que os jovens não só os jovens mas os jovens também os jovens estão pensando para a gente entender a cidade enquanto alguma coisa nossa legal muito boa essa colocação pensar a cidade voltando um pouco para essa questão anterior aquela da relação com a ciência moderna a Débora ela reforça isso como a ciência anarquista difere da perspectiva positivista e iluminista da ciência na concepção moderna bom, pelo apresentado me parece que totalmente ela é quase de aumentamento oposta vocês querem complementar essa fala esse comentário eu fazeria uma distinção entre positivismo e iluminismo porque bom, de um lado é claro que já falamos das críticas do positivismo que a ciência não deve mudar-se num outro dogma que a ciência não deve mudar-se numa nova religião e sobretudo que não existe uma concepção linear da história a concepção da história de Reclie é cíclica é uma concepção que contempla evoluções e revoluções mas também avanços e retrasos então é algo que não é progressivo e não é linear é muito mais complexo sobre o iluminismo bom, o problema é que bajo a definição do iluminismo temos um monte de coisas muito diferentes entre elas temos iluminismos por exemplo iluminismos colonialistas e iluminismos anticolonialistas então eu acho que o anarquismo pega do iluminismo a parte progressiva a parte da crítica do poder dos filósofos franceses e europeus iluministas do século XVIII e recusa os perfeitos do iluminismo que participaram da construção da modernidade capitalista como parte do iluminismo escostês e como as versões mainstream do iluminismo dos quais se fala majoritariamente aí eu queria só que eu acho até legal pensar essa relação ciência e anarquismo tá aqui o Damir o 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 como é que o anarquismo ele entra na universidade e qual os problemas que existem nesse processo porque ele tava isolado ele tava fora da universidade e a gente tem nesse momento alguns professores universitários que estão dentro da universidade trabalhando o anarquismo e a gente não pode esquecer que esses caras que a gente falou todos eles eles nunca estiveram efeito reclino final da vida deles se vieram na universidade então como é que se dá e qual o perigo dessa apropriação pela universidade das ideias anarquistas tipo transformar o anarquismo num discurso como fizeram com o marxismo porque hoje o marxismo é um discurso dentro da universidade que não serve pra nada a não ser um discurso não porque geografia crítica do David Harvey porque o Milton Santos mas e o que tem a ver isso com a vida prática da pessoa porque o anarquismo pra mim ele sempre esteve na prática das pessoas então eu me preocupo às vezes com essa outro dia eu estava numa live e perguntaram assim você não acha que da mesma forma que tem sei lá espaço território na perspectiva marxista não tinha que ter espaço território na perspectiva anarquista e eu me preocupo com isso porque não foi preocupação do Elisir Recri do Klopotti do Malatessa desses caras de transformar o anarquismo num discurso científico e como você tem já professores anarquistas dentro da universidade como é que você vê Federico Carlo Damiro essa questão porque eu vejo uma preocupação porque me parece que tem cada vez mais anarquismo entrar na universidade e eu sinceramente não acho que os anarquismos vão mudar a universidade o que eu acho que pode acontecer e é mais provável eles serem seduzidos pela universidade e aí correu o risco de transformar o anarquismo num discurso e aí a gente vai discutir o anarquismo quando discute hoje as pessoas discutem o marxismo ele está na universidade é um risco acho que a gente pode no decorrer do curso discutir esse risco assim porque eu acho que vão aparecer outros elementos à medida que os ativistas também se apresentarem os ativistas que não estão na universidade sejamos claros como na próxima aula eu acho que aí a gente vai ter até o final um bom caldo para discutir isso mas como a gente tem uns 10 minutos ainda aí dentro do tempo previsto e algumas questões por exemplo ainda existem alguns problemas algumas questões não explicadas parece para o público na relação entre anarquismo e modernidade ciência moderna eu entendo dessa pergunta porque eu não posso considerar que existia anarquismo na cidade moderna porque também há muitos que advogam aquela ideia de que o anarquismo só nasce em 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 na década de 1860 é isso que eu estou dizendo Carlos essa ideia de você começar a falar o anarquismo começa aqui os anarquistas são esses então você começa que é um método anarquista cara esses são os anarcoestruturalistas já numa defesa de tese eu falei olha o teu trabalho infelizmente não é Thompsoniano ele parece mais Anderson porque é estruturalista né e era mais ou menos isso era tudo encaixadinho então acho que é um pouco nesse sentido né olha Amanda então já que eu estou com a fala talvez o Damirio também para ajudar os outros a complementar se a gente for pensar por isso que o nome do curso a gente optou por dar cultura libertária em movimento com a a acepção de que você falar numa cultura libertária você pode transcender inclusive esse debate meio inútil sobre a gênese do anarquismo se ele nasce com Bakunin na IT se ele não nasce se ele já tem para o Dom se no Godwin citado por Ferretti aqui na contraposição ao Maltos ele já é presente como anarquismo se a gente pode retroceder o anarquismo no início da Idade Moderna com o discurso da servidão voluntária do Lavoisi ou alguns então vão encontrar os traços anárquicos na antiguidade clássica nos epicuristas nos céticos ou na China antiga como um ramo do taoísmo por exemplo então assim dentro de uma ideia de cultura libertária seria me parece tudo aquilo que pode ser colocado como antissistêmico que propaga um sentido de auto-organização dessa forma as sociedades aborígenes da América como o Amir quando comenta sobre Pierre Clastres em sociedade contra o Estado e não somente sem Estado também podem ser inseridas nisso eu sou um daqueles que advogam assim fortemente que é preciso a gente observar com mais cuidado as sociedades ameríndias no caso brasileiro os tupis porque dali nós podemos encontrar os aprendizados e saberes e formas de convivência de convívio que reatualizados para o presente conectadas com a ampla questão ambiental que nos aflige nos apresente um novo norte uma nova luz e sociabilidade então eu entendo que o anarquismo dito dessa forma talvez não tenha existido antes da Idade Moderna mas o pensamento anarquista as formas de organização de auto-organização o autonomismo das comunidades tradicionais eles representam uma prática anarquista que ainda não era enunciada como anarquismo o fato de você enunciar algo em determinado momento histórico não significa que aquela prática aquela forma já não estivesse não acontecesse então se vocês quiserem complementar falar alguma coisa em relação a isso né da Miro não sei se você quer senão a gente passa para frente é eu acho que essa questão do provocadora né que o Amir colocou a gente tem muito falado eu e o Carlos sobre isso né que a necessidade de enquadrar o anarquismo né criar uma teoria específica para explicar uma determinada questão determinada e a gente em alguns momentos a gente tem percebido isso né até algumas coisas assim totalmente anacrônicas né você pega uma algo que aconteceu em 1912 e aí traz para hoje como se fosse a realidade para explicar a realidade agora nós somos filhos disso daqui né então é bem muito complexo realmente e eu vou mais ou menos no seu mesmo pensamento né que a eu vejo o anarquismo assim eu vou usar um termo do interior né é como bicho solto né porque quanto mais você vai enquadrar assim mais você vai limitar e não vai dar as respostas que ele poderia dar entendeu para as questões que se colocam então eu vou muito como também a capoeira né como sou capoeirista depois vai ser um outro tema ali você começar a querer dominar enquadrar capoeira vai ser profissionalizado com a discussão que está tendo hoje né ah vai ser isso vai ser aquilo você vai limitando e a capoeira não vai se prender a isso né então a gente teve alguns problemas por exemplo na época que todos os capoeiristas tinham que ser tinham que ter uma carteirinha do CREF né então isso foi uma uma polêmica nacional né CREF é o Conselho Regional de Educação Física então a gente teve assim algumas questões e a capoeira saiu disso né então o anarquismo também eu penso muito nessa nessa direção né e mas é como um movimento vivo né não tem como a gente pegar a gente faz os recortes históricos para justamente potencializar algumas algumas questões que estão escondidas dentro da das discussões e que não são apresentadas e mas o anarquismo é uma coisa viva uma coisa que está para para ligado ao seu tempo histórico né que é isso aí o cargo eu vou colocar agora duas duas falas do mesmo rapaz né Neto Segundo Zé Azevedo ele primeiro ele perguntou se apoiando em Walter Benjamin referindo-se a modernidade uma reflexão se se a modernidade seria uma uma reflexão de um caminho de mão única para a sociedade capitalista e se eu entendo que ele está dizendo se os anarquistas fazem a crítica disso acho que já foi respondido e mais para frente o mesmo rapaz que eu não conheço Neto José Azevedo ele faz uma questão mais específica e aí acho que já é do domínio de vocês dois acho que a gente pode dar uma atenção a ele né e acelerando aí que já estamos passando o tempo eu acho que o Federico poderia falar dessa questão da revolução e evolução muito rapidinho no discurso da história cíclica que fazia Elisa Recli a evolução seria um movimento lento que se espera ao menos leve como a difusão da ajuda mútua da cooperação a uma uma generalização dessas práticas nas sociedades pois não é realístico pensar que tudo isso se possa fazer somente de maneira progressiva e harmônica as revoluções são momentos que podem quebrar romper ou acelerar esse processo e existe uma dialética entre as duas velocidades que é uma dialética complexa porque não são necessariamente progressivas podem ter progressos mas também regressos mas a coisa importante é que a evolução e a revolução podem também ser momentos complementares e isso para concluir é muito importante na ideia anarquista da revolução porque a ideia anarquista da revolução é bem diferente da ideia jacobina da revolução ou da ideia bolchevique da revolução que é simplesmente a tomada do poder a tomada do palácio a revolução dos anarquistas que é a revolução social deve ser uma revolução substancial de todas as relações sociais que não a tomada de poder por um partido e acho que isso é algo que também se explica na ideia da revolução mas também da evolução que é o trabalho que se faz no complexo das relações sociais Bom, agora a gente vai encerrar com duas perguntas específicas uma para o Ferretti e outra para o Amir como eles colocam Federico essa é para você compensar o papel do espaço no processo de constituição de uma cultura política libertária tanto em relação à escala local quanto às conexões que ligam à dimensão local e global Luciano Guimarães não sei se você é uma pergunta muito grande acho que tem uma literatura muito importante nos últimos anos basicamente eu acho que para conectar dimensão local e dimensão global primeiro crítica de todas as fronteiras entre seres humanos e crítica de todas as divisões políticas que llegam do poder dessa maneira o anarquismo está bastante perto dos estudos atuais de geopolítica crítica que questionam o papel do Estado do território limitado por fronteiras primeiro ponto segundo ponto o discurso o espaço é um fator da opressão social porque existe uma opressão uma marginalização espacial além da opressão e da exploração econômica então precisa considerar a intersecção desses tipos de opressões e o espaço é uma componente fundamental terceiro e último ponto o espaço é também algo onde acontece resistência na versão mais individualizada das relações espaciais que há de território sem resistência que é uma característica que muitos movimentos sociais também no Brasil e na América latina atuaram desde a ocupação de terras a defesa de espaços liberados a defesa de espaços onde construir diferentes relações sociais então o espaço é parte integrante da sociedade e tem uma boa parte na reflexão anarquista desde os tempos e agora para o Amir é essa o Maicon Pereira não sei se você o conhece pergunta você pensa sobre a competição numa sociedade hipoteticamente onde todos possuíssem os meios para chegar ao topo altamente inclusiva eu imagino que isso seja bem hipotético mesmo eu não consigo imaginar uma sociedade assim o mundo não suportaria eu acho que isso é a hipótese dos anarcapitalistas que todo mundo ia chegar no topo só que não existe essa possibilidade na realidade o que eu fico pensando a partir do Cropot e de outros autores a partir do Godin para mim inclusive começa isso é de que se existe a competição existe o apoio mútuo você não pode negar então por exemplo não dá para falar que é uma sociedade que só tem apoio mútuo e uma sociedade que só tem competição mas as duas coisas estão ali o que acontece é em alguns momentos no Cropot que mostra o apoio mútuo se sobrepõe a competição e no momento que a gente está vivendo hoje a competição se sobrepõe ao apoio mútuo agora uma sociedade que só tem competição eu acho terrível uma sociedade que só tem isso é uma sociedade fadada sei lá a não existência de qualquer vínculo social eu não consigo imaginar uma sociedade assim bom teve mais algumas perguntas aqui que nós pulamos e umas foram respondidas algumas com as relações do anarquismo com as práticas indígenas e quilombolas acho que já foi falado um pouco aqui pelo Damino nós vamos ter uma aula na próxima aula o Július de Santos é uma pessoa muito ligada aos movimentos indigenistas da Baixada Santista pode falar sobre isso e na aula em que o Damiro falará sobre a capoeira e as práticas afrodescendentes do anarquismo acho que isso também pode ser contemplado um outro rapaz perguntou sobre anarquismo como usar anarquismo no direito eu indicaria também o pessoal do abolicionismo penal a Cássio Augusto tem uma turma que trabalha com essa temática principalmente acho que provindos lá da PUC de São Paulo mas em outros espaços no decorrer do curso a gente pode ir ajuntando mais informações para vocês que estão aí em Minas Gerais um pouco é isso desculpem se alguma pergunta ficou para trás mas nós ainda vamos ter sete aulas gente então não vamos gastar tudo assim até elas vamos ficar mais particularmente presos ao tema de hoje então agradeço o chat todas as participações todas as pessoas que nos assistiram aqui eu não posso deixar de expressar os meus sentimentos o Ferretti falou no David Graeber nesse ano o mundo do anarquismo perdeu diversas figuras eu começaria citando Tavares El Brujo salvador militante histórico que faleceu esse ano então minha lembrança a ele o nosso cartaz ambos os nossos cartazes usam de forma anárquica sem a cessão de direitos a imagem do Anarchique Roberto Ambrósoli um dos grandes desenhistas um dos grandes cartunistas também faleceu esse ano ele que ilustrou as páginas da revista A essa revista a revista A de Paulo Finzi na frente a direção um fantástico um dos grandes nomes do anarquismo mundial também perdemos ele esse ano e soma-se a esses no Brasil os dois na Itália também o nome talvez mais conhecido na contemporaneidade do antropólogo David Graeber poderia muito bem falar sobre ciência e anarquismo porque ele tem justamente livros e trabalhos sobre isso então assim eu expresso aqui meus sentimentos a essas perdas enfim muito tristes e dramáticas e força para aqueles que continuam como nós promovendo a ideia em relação a continuidade na próxima aula que vai acontecer no sábado dia 17 de outubro sempre às 16 horas horário de Brasília já que tem gente aqui nos assistindo em horários diferentes né de fora de Portugal do Acre talvez da Argentina também pelo que eu vejo o nome então é importante que se saiba que o horário é 16 horas de Brasília a gente vai trabalhar com associativismo libertário né como as formas da associação libertária como é que se iniciaram as associações dentro primeiro dos sindicatos gremios operários federações até o presente então eu estarei falando nessa aula dando um pouco esse panorama histórico do associativismo libertário e os convidados serão o Antônio Carlos Oliveira que é o secretário do Centro de Cultura Social de São Paulo talvez o espaço com maior longevidade dentro do anarquismo brasileiro desde 1933 e o Júlio César e a Príncio que ela da Baixada Santista da Biblioteca Municipal de Santos fez parte do coletivo Alternativa Verde e trabalhou muito ainda com o anarquismo na Baixada e com suas conexões com os grupos tupis com as aldeias existentes lá e quilombolas eu acho que a gente vai ter um debate excelente para falar sobre as teórica e prática sobre as formas de associação anarquistas que muitos aqui no chat perguntaram quais são os grupos anarquistas na atualidade e também eu gostaria de deixar uma outra recomendação para aquele, por exemplo que falou sobre o direito está tendo um outro curso de extensão que começou um pouco antes lá na UERJ do Pensamento Libertário que está sendo organizado pelo grupo de estudos Mariana Serra de Moura com a organização da Camila Jordã e que tem umas temáticas por incrível que pareça não foi combinado complementares as nossas as aulas quase não algumas elas se aproximam mas a maior parte não então também recomendo que vocês acompanhem todas as sextas-feiras às 19 horas e a gente novamente agradece aqui todo mundo que participou eu agradeço imensamente a disposição do Federico agora lá são 23 horas e 13 minutos em Bolonha o Amir aí em São Paulo na verdade não em Ourinhos imagino que tenha amenizado o calor e o meu colega aqui meu camarada Juninho e Rio de Janeiro da Amiro vou deixar que vocês deem as falas finais e eu me despeço do público fazendo também uma menção claro a Isabela Dayubi que teve aqui nos bastidores vou adicioná-la aqui para que sem ela também seria mais difícil o nosso trabalho de levantar as perguntas selecioná-las e colocá-las aqui para a resposta dos apresentadores muito obrigado a todos vocês se vocês quiserem dar um comentário uma fala final aí para a galera posso começar? sim Amir primeiro agradecer então o convite do Romano torcedor fanático do Juventus do Damiro torcedor fanático fiquei sabendo hoje da Ponte Preta eu não sabia agradecer aí a presença do Federico sempre muito bom ouvi-lo a gente tem sempre oportunidade gosto muito ele é um dos principais referências aí da geografia e do anarquismo para mim também torcedor fanático da Internacional próxima vez Federico você vê que é a Câmara da Inter todo mundo é paramentado agradecer a Isabela que nos ajudou aqui enfim muito obrigado agradecer a todos que participaram fiquei muito feliz espero sinceramente de que vocês tenham gostado de que eu possa ter contribuído com alguma coisa a ideia que foi justamente a gente pontuar algumas propostas anarquistas com relação à ciência porque são pouquíssimas faladas enfim é isso estamos aí quando precisarem novamente me chamem eu tenho sempre o maior prazer de estar conversando com vocês eu agradeço também espero que a próxima poderia ser quando eu tenho ainda o casal de viajar fisicamente para o Brasil agradeço a todo mundo também e só aí o último comentário assim o pessoal vai entender faltou só o Martins aqui no canto da tela com o braço cruzado assim como ele ficava lá no CCS lá em São Paulo no canto da parede como a gente nós estamos aqui virtualmente uma lembrança ao Martins esse espaço que me lembrou muito as discussões empolgantes no CCS lá em São Paulo nos anos 80 quando eu conheci o Amir que já estava lá desde 1940 e tanto um grande abraço a todos a vocês aí que também acompanharam e a Isabela que fez todo esse trabalho nos bastidores e a gente mostra que está presente obrigado Isabela obrigado a todos todas que acompanharam até a próxima semana e para aqueles que precisam de certificado não se esqueçam precisa assinar lista de presença e ter um mínimo de seis aulas como frequência a Elf Termino a Proex ela vai emitir e vai encaminhar os certificados aos e-mails que estão anotados no formulário da lista de presença vamos encerrar aqui o o broadcast boa noite a todos e todas a todos e todas o a todos e todas o o Obrigado.